Oiê, bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Bom, fui no supermercado agora, trouxe mais umas comidinhas típicas aqui eu acabei que outro dia eu comprei aqui uma canjica até comentei com vocês naquele vídeo do supermercado, mas eu acabei não dando tempo de se esperar pra filmar pra vocês. Começou a me dar uma vontade, acabei traçando a canjica em dois dias lá, acabei comendo ela e não gravei e agora eu ia trazer do supermercado mais uma pra filmar, mas acabou que não tinha, só tem a tarde, mas ela tem, é como se fosse nosso cural mesmo que a gente conhece, bem gostosa, tudo não é muito doce mas acabei que não filmei, não vai ter outra, acho, pra eu filmar pra vocês mas agora eu trouxe umas outras coisas típicas também que eu vou gravar a hora que eu abrir, vou ver se é gostoso ou não, tá? Então bora lá ver quais são as comprinhas que eu fiz agora no supermercado. Bom gente, a compra toda deu R$105,79 Bom, vamos lá, eu comprei aqui sobrecoxa de frango já assadinho fez R$266,00, R$6,65 depois eu comprei também a asinha, aquela coxinha da asa também assadinha deu também ali R$258,00, R$7,11 depois eu tava esperando o Uber, acabou que peguei esse jambo aqui de um vendedor que tava passando, eu quero experimentar também que também é fruta do Nordeste paguei R$7,00 esse pacote de jambo aqui vamos aqui voltar, vamos ver o pão de forma eu comprei pra fazer um lanche pra levar pro meu passeio amanhã que não vou contar pra vocês onde é, que vocês vão ver depois no vídeo paguei R$5,49,00 o pão de forma, depois uma caixa de leite sem lactose R$5,79 comprei uma manga rosa também, que é daqui também no Nordeste pra comer ela a moça falou que essas mais amarelas não estão com tanto sabor então eu peguei a mais rosadinha que tinha lá pra experimentar então a manga rosa eu paguei R$2,89,00 uma manga depois eu peguei também aqui um biscoito raivinha, que também é um biscoitinho daqui que deve ser tipo um sequilinho de polvilho, né? mas chama raivinha, que tem o raiva e o raivinha como eu não quero passar muita raiva, eu peguei o raivinha paguei R$5,29,00 tava R$3,89,00 marcado lá, mas agora já foi, né? peito de peru defumado pra fazer lanche peito de peru paguei R$7,79,00 depois banana prata também eu queria banana maçã, mas não tinha aí banana prata eu paguei R$2,74 essas bananinhas, 600 gramas de banana depois nós pegamos aqui salgadinho Elma chips doritos, que eu gosto de vez em quando doritos ah não, doritos pingo doce eu peguei, um pingo doce também pra beliscar R$2,19 filézinho de frango então eu paguei com, já vem arroz e batata R$11,29 depois eu peguei aqui um doritos queijo nacho por R$6,49 duas águas de coco daquela que eu gosto que eu já comprei na outra vez paguei R$8,99 cada uma uma pastilhinha tic tac pra gente comer na hora que tá na rua total R$2,59 e um queijo prata e um queijo polenguinho sem lactose também R$12,99 eu comprei sem lactose porque eu não posso comer a gente tá mais com esse calorão aqui e o sapotinho onde que tá o sapotinho aqui? peraí sapotinho, sapotinho, sapotinho sapotinho, queijo prato aqui o sapotinho R$8,99 o quilo toquei R$4,23 esses três sapotinhos aqui que a moça também tava me ajudando a escolher ela falou que ele tem que tá mais molinho esses que tão mais duros eles tão verdes então que é pra eu esperar ele ficar mais madurinho pra poder comer aí eu espero então amadurecer um pouquinho esses dois aqui e também dar uma amadurecidinha nessa manga aqui que bom, se bem que ela não vai também avermelhar, né avermelhadinha ela já teria que estar eu acho, né não sei, não conheço essa manga aqui acho se eu conheço já faz muitos anos que eu não comi bom, vocês viram aí coloquei o preço em reais e em euros pra quem mora em Portugal ter uma base aí de quanto que vai dispor em euros aqui se vier passear aqui tá bom gente então o vídeo de hoje foi esse um videozinho rápido aqui das compras agora eu vou tomar um cafezinho porque é cedo ainda mas eu não tinha pãozinho aqui em casa então primeiro fui no supermercado e agora eu voltei pra variar tô com fome, né então eu deixo um grande abraço pra vocês espero que vocês tenham gostado da comprinha de hoje deixa nos comentários se é caro ou barato eu acho assim eu tô gastando um pouco mais aqui em Natal do supermercado e de comer fora também mas eu acho que é isso aí mesmo né gente eu tô pegando bastante coisa diferente também aqui da região e acaba gastando um pouquinho mais também bom, eu deixo um grande abraço pra vocês aí e espero vocês no próximo vídeo tchau gente um grande abraço aqui de Natal né ai, eu tô toda enrolada que é fome, viu tchau gente até o próximo vídeo tchau tchau tchau